Pessoal, nós vamos ficando por aqui, não estou incentivando ninguém a nada, não acho legal o que aconteceu no dia antes de ontem, né? Mas foi nítido que o Lula deu uma recuada devido às falas dele, né? Porque ele atacou diretamente o pessoal que tem a força, o pessoal que comanda o nosso Brasil. Então, ele deu essa recuada, foi, eu acho que, incentivado a dar essa recuada para não correr risco de acontecer de novo isso daí. Porque quando você ataca, acua, né? Por aí um animal silvestre, uma onça, né? Você está correndo risco, né? A gente não deve acuar, deixar um animal silvestre no nível de uma onça ir acuado. Então, acho que hoje, nessa entrevista dele, deve ter sido orientado a gravar esse vídeo aí para não causar mais pânico no agronegócio, né, rapaziada? Essa é a minha visão. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Não saia sem fortalecer o nosso canal com aquele like. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!